Fala, galera! Tudo bem? Tô com o meu amigo João Vicente. Olha ele aí, ó. Amigo é forte dizer, né? Hã? Ele tá assim comigo, né? Diana! E o Multishow me desafiou a fazer uma maquiagem. Como? No João Vicente. Te desafiou? É, me desafiou a te maquiar. E aí, vou pegar uma coisa em você que é pra dar aquela... Pra ir bonito. Pra ir bonito e, às vezes, dar uma coisa boa no rosto. Como nessa? Bom, enquanto eu vou te maquiando, vai rolando umas perguntas, tá bom? Como eu te perguntei durante o programa, você é um cara que é vaidoso, né? É, não especialmente assim, mas é bom se sentir bonito, né? Quer dizer, um dia talvez você saberá. Teu cabelo cresce rápido? Cresce bastante rápido. Tá ficando branco, tá vendo? Ah, mas isso é um charme também. Tu acha? Eu não gosto, não. Não tem ordem cloning. É, o teu tá ficando branco também. Mas aí é porque zoou mesmo. Posso fazer o pigpoint pra você? Pode. E trabalhar com o bafo de quem acabou de acordar ou com o CC? Não, CC. O que é mais essencial? Depilar as partes íntimas ou o cabelo bem cortado? Você se depila? Pode ser íntimo. Responde se quiser. Pode ser muito invasivo. Eu acho que não. Que eu me raspo, eu me raspo. Se raspa. Estou pensando o que eu acho mais essencial. Você raspa a zero ou você só apara? Apara. Apara. Senão parece um frango de... Um frango cru. O que o legal é uma vez... Eu raspei tudo. Aí eu peguei um... Não sei se eu não deu uma vontade. Uma coisa meio... Meio extintiva mesmo. Peguei um hidratante e fiz... Não, não. É extintivo. E depois pinica pra caceta. O lance é parar. É gostoso. Mas só que é muito feio. Fica um negócio brancão assim. É estranho mesmo. E parece que a pessoa... O negócio fica triste. O que aconteceu? Mas aí parece um frango mesmo. Parece que dá vontade de botar um alecrim. Não parece? Dá vontade de você... Jogou a azeite! Só picando a pineta do frango e servia. Meu pessoal das redes sociais. A gente tá também na culinária. A gente tem um brinco. E uma coisa a mais. Pergunta pro João Vicente o que ele achou da make. Que era pra tá fazendo nele, né, minha galera? Antes de virar ator, alguém já te maquiou aleatoriamente? Como assim? É, também não sei. Ah, vou pra outra. Vai pra outra. João, você curte aqueles filtros no Instagram? Ah, tu usa filtro? Cara, eu não uso muito filtro não. Eu também não sou de usar um não. Eu gosto mais dos engraçados do que dos bonitos. Uhum. Eu gosto de usar um engraçado. A gente trabalha com a coisa do humor. É, não. Você é muito engraçado até sem filtro. Acho que você tem humor sem filtro. Obrigado. Você é muito engraçado. Você é muito engraçado. Já teve dificuldade de reconhecer alguém... Engenção? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peraí, quem te maluquei? Que que é isso, cara? Não tô nesse lugar, não. Você já teve dificuldade de reconhecer alguém por causa de tanta maquiagem? Ninguém é isso, ó. Aí as pessoas se escondem muito atrás de um óculos e de uma coisa que tá botando. Agora, você já viu uma coisa que eu amo? Hum. O famoso, quando não quer que ninguém tire foto. Boné, capuz, óculos, jaqueta. Aí você olha e fala assim... É um artista. É um artista. Exatamente. Gente, é um artista. É isso aí. É alguém. Deixa eu saber quem é. Exatamente. É ele lá de casa. Tu sai. É isso. E eu tenho certeza que as pessoas que saem muito assim querem ser reconhecidas. Querem ser reconhecidas, brother. Eu, quando queria ser famoso e não era, eu andava meio assim. É meio? O que é aquele ali? É altão? Eu e meus amigos, tudo aparamentados, a gente saiu do carro andando rápido. Vieram... Não era nada! Convidado! E o Capitano só passando. Dinheiro preto que se foda. Dinheiro preto, o que aconteceu? Ele tá aqui, caralho. É aquele ali. É o N5. É o KLB? Claro que é. Gente, obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o João Vicente, que tá maravilhosa. Venha ler gente no octógono. Forrada estancou, né? Forrada estancou. Dizem que eu ganhei.